Fala pessoal tudo beleza fui comprar o Redmi AirDot 2 no AliExpress baratinho e olha no que deu deu certo né deu certíssimo para vocês como foi que veio e o valor paguei 90 reais se não me engano 90 foi 80 não tô lembrado vou colocar o link para vocês viu e pronto vem o fone borrachinhas reservas Ah eu também ganhei isso aqui de brinde ó capinha de brinde pronto veio isso veio certinho viu demorou 20 dias achei muito rápido eu já verifiquei e os vídeos aqui no YouTube para eu saber se era original e se eu seguindo os vídeos é tudo indica original viu baixei o aplicativo lá do Bluetooth para verificar e deu certo deu certo lá com a fabricante do Drive eu acho da placa parece uma coisa assim e tudo certo aqui o fone bonitinho já testei funcionando direitinho já usei muito bom muita qualidade eu tenho assim um xinguim eu usava esse fonezinho aqui ó xinguim um amigo comprou na China também eu não tinha uma idade e usava esse até tava satisfeito com esses aqui né mas a qualidade do do arido é muito melhor e esse aqui já tá um pouco viciado não tá é a bateria não tá durando tanto como antes mas ele até que é bonzinho viu mas sem comparação esse é muito melhor prende bem mais no do meu ouvido não cai esse aqui tava caindo mesmo trocando de borrachinha colocando as outras ele nunca ficou certinho no meu ouvido mas esse aqui ó show de bola já já usei para pedalar para correr ele não cai qualidade muito boa dura bastante capinha aqui muito legal ó e ela aqui vai proteger só fica certinho aqui tem só que encaixar direitinho depois eu ajeito mas ó gostei bastante viu aprovado vou colocar o link aqui para vocês é se vocês quiserem também posso botar o link do aplicativo de usei para verificar se era original e também do vídeo né que o cara ensina Quais são as diferenças tem algumas diferenças um detalhezinho aqui nesse aqui dentro tem um detalhe no furinho que o cara disse que o ele ensina Quais são as diferenças entre a cópia e o original no folhinho do microfone eu acho cara explica direitinho pois bem gostei bastante recomendo viu desculpa é o título do vídeo olha no que Deus eu tenho um serviço pensado que ia dar merda mas deu tudo certo então esse foi o vídeo de hoje tudo que eu tô comprando tô fazendo o possível para tá mostrando para vocês porque já comprei bastante coisa que eu não encontrava explicações nem vídeos na internet por isso que eu tô fazendo esses vídeos porque é legal né gente comprar algo já vendo um vídeo é vendo se 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 compensa se alguém comprou e achou bacana né então esse foi o vídeo de hoje é redmi a idos 2 alexpress um preço bem bacana 90 reais se eu não me engano foi 90 ou 80 vou tirar dúvida e colocar aqui na descrição tá bom demorou 20 dias super rápido achei super rápido e compensa demais muito show muito show acho que vou comprar até outro então tchau tchau até o e até o próximo vídeo deixa seu like se inscreva no canal que ajuda bastante é eu tô tentando aqui esse canal é vendo se vai dar certo se vai dar visualização mas independente disso eu vou continuar mostrando aqui as coisas que eu compro tá bom então tchau tchau deixa o like